A Sónia Tavares, a vocalista dos livros... ... e também a minha namorada. Lá está, nós gostamos de fazer estes momentos imprevistos de alguma forma. Mas muito obrigado, Sónia, em nome das Mães de Pela e o bom nome pessoal, depois logo mais te agradeço por desmontares aqui a este inferno amoroso que nós montámos aqui com o espetáculo Sónia. Neste estilo, e em todos os estilos, é transversal. Há canções de amor e desamor. No nosso estilo, o amor é muito mais ambíguo. É sobre essa ambigüidade que nós vamos falar neste tema que se chama Miuto. Não... Não, 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 não. Que não? Não... Não, não, não... Eu vou tentar me arrepender E aí, sem olhar para trás Eu vou tentar me arrepender E aí, eu vou tentar me arrepender Before this silence could ever talk I'll often beat the voice Of this sense of the awe Violently yours I am you I am you I am you No one can touch me But I need to I am you I am you I am you I am you No one can touch me But I need to I am you 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 I am I am you I am you I am you I am you I am I am you I am you I am I am you I am I am you Amém. I want to know how it feels To foresee it Without sharing it Without sharing it Your damn disguise is breaking Your face is now so crude Just as blood and death And you This is the only way To be just in you This is the only way To show myself to you Without you I am you I am you Without you I am you Without you I am 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 you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL